Salve rapaziada, é meus amigos, um dia hoje muito triste para falar a verdade para vocês, eu que sempre gosto de fazer alguma brincadeira ou outra nos vídeos, até muito difícil de fazer esse vídeo, confesso a vocês, eu que venho de uma família humilde, vejo as questões de sonhos, e hoje quantos sonhos se foram, primeiro eu vejo a vontade de Deus sempre e peço a Deus para estar fortalecendo, para estar abençoando as famílias ilutadas nesse momento, isso é muito importante, que nós nos unimos, possamos estar unidos em oração, pedindo a Deus para estar confortando as famílias ilutadas nesse momento, deixei aí esse Força Flamengo, porque isso é muito mais do que futebol, sempre eu falo isso, isso é irmandade mesmo, quantos amigos que eu tenho que são rubro-negros e são meus amigos e irmãos que eu gosto muito, deixo aqui esse vídeo hoje em solidariedade a todos aí, familiares principalmente, força para todos, força Flamengo aí, que é o hashtag do dia aí, que tem sido falado, um dia muito triste, a sinceridade é a gente acordar igual muitos acordaram com essa notícia hoje, não é fácil, tá? E eu vejo o mundo todo hoje de luto, uma tragédia, tá? que vai ficar marcada por anos e anos, sonhos interrompidos, infelizmente. Galera, muitas pessoas me perguntaram aí, mandaram algum WhatsApp, alguma coisa sobre os ingressos, é, os ingressos aí serão devolvidos no dia 12 e 13, das 10 até as 5 horas da tarde, tá? Na bilheteria 19 de São Januário, só a bilheteria disponibilizada para essa galera que comprou os ingressos, quem comprou na loja do Gigante da Colina, pode ir até a loja e fazer a devolução dos ingressos e no Maraca, quem comprou, olha, atenta aí também, nos dias 12 e 13 também, até as 5 horas da tarde, de 10 da manhã, 5 horas da tarde e na bilheteria 3, lembrando que essas bilheterias 3 e a bilheteria 19 são só para devolução dos ingressos, né? A partir daí foi remarcada para quarta-feira, às 9h30 e Flamengo e Fluminense na quinta-feira, às 8h30, né galera? Então, vamos que vamos, valeu mesmo, é, hoje aí sem muito clima para vídeo, tamo junto rapaziada, aquele abraço.